Se aqui o crime não é o crime, se tu não deve não treme Eu tô cansado de caô E vacilam a quem não anda, então não venha que manda Favela é lugar de paz, alegria, paz Criança e dá licença, autoridade Não merece a igualdade, toda essa falsidade Me mata, me mata E na TV só tem maldade, falando das comunidades Foi bandido de verdade Roba de galinha, bate assim O mundo vai se acabando E aí, criança se revoltando Olha só, menor já sabe traficar Mata, roubar Aí não dá A ganância tá aí Nego só quer pedir Quem tem não quer dividir Então para por aí, tá ruim até pra dormir E dá vergonha de rezar E coloca Deus no meio E nego cai no estresse Diz que faz, acontece Na intenção da maldade E faz É, age inconsciente Mata gente inocente Quando para pra pensar Neguinho já é tarde demais A solução é a fé Nessa vida rigorosa E hoje até MC É profissão perigosa Às vezes cai na lembrança Chega dá um arrepio No final em cima do palco É filme que em geral já viu Então para pra pensar Escuta o papo que eu mando Nada passa batido Lá em cima tem gente olhando um agente Pranto que cola e ninguém nasceu pra semente No final em cima do palco Proverá eternamente assim O mundo vai se acabando E aí Criança se revoltando Olha só Menor já sabe que vai ficar Mata ou barra Aí não dá E traz o bold E traz o lança Mas presta atenção Use longe das crianças Pra não ter complicação E traz o bold E traz o lança Mas presta atenção Use longe das crianças Pra não ter complicação Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Passou cracudo na televisão A mídia quer prejudicar os irmão Nós nessa vida Nós nessa vida nunca vou se abalar No que pode acontecer no que pode rolar A vida passa não cai na ilusão Quem vê sorriso crime não é bombão Se fala mal é sinal que nós é burro Porque se nós não fosse nada nego não falava não Pra tá na alta tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulho aqui tem divisão Nós daqui tudo vermelho e do outro lado os alemão Em vez de quando nós vai de rolar Até de moto Carro bicho a pé E nós boca da mané tudo devagar Não precisa nós ter pressa que o bagulho vai andar Menor João tá sempre no plantão Menor João tá sempre no plantão Menor João tá sempre no plantão A boca rola toda hora então E na virada sem querer não me gabar Vou chamar Hoje Hoje eu vou zoar Pa 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 Nós tá aqui não é ator Defendendo a favela As criança tá de boa e pa 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 Se brota você se complica Tu tá ligado nós aqui é tudo crito E traz o bold e traz o lança Mas presta atenção Use longe das criança Pra não ter complicação E traz o bold e traz o lança Mas presta atenção Use longe das criança Pra não ter complicação associate A verdadeira Bar�ja Engenhar Garay